BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é quarta-feira, 24 de abril. Meu nome é Marcos Lira, sou assessor de agronegócios no Banco do Brasil em Tangara da Serra Mato Grosso e falaremos sobre o cenário do algodão. O mês de abril está marcado por eventos macroeconômicos que se impactaram a cadeia produtiva de forma negativa. A sinalização de que o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, não irá reduzir a taxa de juros no país com o intuito de conter a inflação. Isso resultou em uma saída de dólares do Brasil, enfraquecendo o real. O conflito entre Israel e Irã apresentou seus desdobramentos. A cotação do barril do petróleo alcançou valores ao redor de 90 dólares. Porém, mesmo assim, não foi suficiente para impulsionar a cotação da pluma, que em abril teve variação negativa de 10,2% até o dia 22. No Brasil, as principais regiões produtoras tiveram volumes de chuva significativos neste mês. E, apesar da situação atípica para o período, as lavouras apresentam-se em boas condições. Mais de 80% estão em estágio de formação de maçãs. Mesmo com o recuo atual nas colocações da pluma, salientamos que a safra brasileira possui 60% de comercialização já realizada, em patamares de preços acima dos atuais, demonstrando a expertise dos cotonecultores que estavam atentos aos melhores momentos de travamento de preços. A pluma é uma commodity que apresenta grande volatilidade quando ocorrem eventos que impactam a economia mundial. O Banco do Brasil disponibiliza as opções agro no termo de moedas, com o objetivo de proteger o produtor de oscilações de preços e suas margens. Atualmente, temos as opções de venda put referenciadas na B3 com vencimentos em novembro de 2024 com strike entre 73 e 76 cents de dólar-pound. Consulte seu gerente de relacionamento para mais informações e conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica do crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar.